Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Pessoal, time valorização pessoal Nós mitamos na rodada galera Pessoal, tivemos uma pontuação muito, mas muito acima da média Lembrando que o foco do time valorização é o que? Ok, cartoletas, nós mitamos na pontuação e mitamos na valorização galera Nós conseguimos valorizar 13.40 cartoletas, é isso mesmo que vocês ouviram A galera que acompanhou o vídeo na rodada passada e principalmente que viu A gente teve que fazer algumas alterações, eu sempre falo Eu posto o vídeo e aí se tem algum jogador que não pode jogar Ou se a gente tiver alguma outra opção, eu posto no Instagram Por isso é essencial que você que acompanha aqui no YouTube Também me siga no Instagram para estar ciente das alterações, beleza? E aí no Instagram, na sexta-feira à noite eu postei o time valorização E esse time valorização simplesmente mitou duplamente Então galera, merece o like Se você está assistindo esse vídeo, se você gosta de valorizar Ou se você precisa valorizar, deixa o like, deixa o comentário Porque foi uma metade sinistra Além disso galera, estamos entre os mil melhores times de valorização do Brasil Com mais de 8 milhões e 100 mil times Nós somos o número 929 galera É isso mesmo, a nossa meta como eu já disse É ficar entre os 10 primeiros Nós temos agora praticamente um turno inteiro Para poder fazer isso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir Então, se você está junto com a gente nessa Se inscreva no canal galera Não custa nada, não paga boleto É de graça galera, é só clicar no botão de inscrever-se E só isso já vai estar ajudando demais o canal, beleza? Além disso, claro, compartilhe com os amigos E de preferência também, deixa o like e o comentário, beleza? Então sem mais delongas Eu vou mostrar para vocês Falando sobre a rodada passada E já vou passar também o time que vai fazer mais 100 pontos E valorizar 15 cartoletas na próxima rodada, beleza? Então vamos lá Então tá aí galera, ó Zord valorização fez 95.42 E na média os cartoleiros fizeram 48 pontos Ou seja, nós dobramos a pontuação No patrimônio galera Valorizamos 13.40 cartoletas Sendo que estamos com um patrimônio de 271.95 Galera, é muita cartoleta Na média os cartoleiros tem 134.95 E aí galera, é o seguinte É claro que eu sempre falo que o escolho do capitão Para a valorização não interfere Mas para a pontuação do time de valorização Claro que interfere Então o Ricardo Oliveira foi o capitão Só que já foram 35 pontos, né? O que fez com que o time fosse muito bem Mas no geral o time foi muito bem Vou mostrar aí O Gun, vocês estão vendo aí que negativou Se eu não me engano foi só ele que negativou Mas vou mostrar para vocês com mais calma aqui O Anderson do Bahia galera Fez 7.70 E valorizou 1.61 Gilberto 2.10 Mesmo assim valorizou 0.23 O Trauco fez 5.80 E valorizou 0.74 O Gun galera Fez menos 0.60 E mesmo assim ele valorizou 0.13 Olha para vocês verem como que a gente está analisando Corretamente os números E a gente está de olho realmente naquela questão Às vezes o jogador mesmo negativando Ele ainda valoriza O Lucas Fonseca galera Fez 4.10 E valorizou 0.69 O Thiago Santos fez 5.90 Valorizou 1.23 O Nenê fez 9.20 Valorizou 1.65 O Torito Gonzalez fez 7.50 Valorizou 1.30 O Ricardo Oliveira 17.70 Valorizando 2.97 O Deverson 11.50 Valorizou 1.98 O Arthur fez apenas 1.70 Mas valorizou 0.32 E o Thiago Lague fez 5.12 E mesmo assim valorizou 0.55 Ou seja galera Todos os jogadores Inclusive o treinador valorizaram Por isso a gente conseguiu chegar A esse absurdo desse 13.40 E é o que a gente vai tentar Para a próxima rodada também Claro que como eu disse né galera A gente escala A gente analisa os números Mas a gente também A gente não joga né Então depende muito do que o jogador vai fazer em campo Mas vamos lá Sem mais delongas Já vamos para o time Da próxima rodada Lembrando que No caso do time valorização Não sai um novo vídeo Como o time de dicas principal Mas no Instagram eu atualizo Então fica ligado Vou deixar o meu Instagram Primeiro link na descrição Não perca lá Para você poder estar ligado No time valorização Beleza? Então vamos lá Galera Então está aí o time Valorização Para a próxima rodada O time está bem coeso tá Eu acredito bastante Que a gente pode passar De 10 cartoletas E também pontuar muito bem Se a gente passar aí De 60, 70 pontos Vai ser uma boa Tá? E aí eu vou Lembrando que eu sempre faço Minhas anotações Só para deixar claro Vou falar o time base Mas vocês vão ver Que tem uns jogadores aí Mais caros De repente a gente pode Dar uma mesclada Beleza? Então vamos lá Vamos começar pelo gol Que é o seguinte Na minha visão Tem 3 goleiros Que são boas opções Para valorizar nessa rodada O primeiro é o Saulo Que foi o que eu escolhi Ele precisa de Menos 1,70 Para valorizar E ele custa apenas 1,15 Ou seja Para quem está precisando De cartoleta é ótimo O segundo goleiro É o Sidão Também precisa de Menos 1,70 Só que ele custa 9,29 E o terceiro goleiro É o Rafael do Cruzeiro Ele precisa fazer 0, né? 0 pontos Para valorizar E ele custa 6,53 O que que eu avaliei Nesses 3 goleiros? Primeiro, confronto No caso do Saulo O confronto é contra o Atlético Não é um confronto tão simples De repente do São Paulo Contra a Chapecoense Ou do Cruzeiro contra o Bahia Isso também levando em consideração Se o Cruzeiro vai poupar ou não Mas de qualquer forma Acredito que o Saulo Consiga fazer mais do que Menos 1,70 Né galera? Então Só para deixar claro As minhas 3 opções Mas estou indo com o Saulo Principalmente pela questão Das cartoletas Aí galera Nas laterais Nós temos o Vitor Ferraz Que vai enfrentar o esporte Em casa Ele precisa fazer 1,5 1,5 Para começar a valorizar E ele custa 9,01 E aí eu escalei o Pikachu Galera Que muita gente vai escalar No seu time principal Está no meu time de dicas Vai estar em todos os meus times Porque Ele joga avançado Né? Então Tudo indica Que ele vai continuar Jogando avançado E se isso acontecer Você ganha um atacante a mais Ele precisa de fazer 3,3 Para valorizar Sendo que a média dele Em casa É mais de 11 pontos E ele vai jogar em casa Contra o Ceará Então quer dizer Eu acho que vale a aposta Né? De ele fazer mais do que 3,3 Se eu não me engano Só duas vezes em casa Ele fez menos do que isso E só que ele é caro 17,85 Então você vai falar Seu Zordi Mas eu não tenho tanto assim Quem eu coloco? Coloco o Bruno Pérez Bruno Pérez do São Paulo Precisa de 0,4 Para valorizar E custa 8,39 Né? E o confronto é Teoricamente mais simples também Beleza? Aí galera Na zaga Mesma coisa Eu selecionei 3 jogadores E coloquei 2 no time O primeiro é o Messias do América Ele precisa de fazer Menos 2,1 Para valorizar E ele custa 7,58 Além disso Ele negativou apenas uma vez em casa E foi menos Meio ponto Ou seja Nenhuma vez em casa Ele fez esse valor De menos 2,1 Ou seja Se ele manter Ele consegue valorizar bem E aí galera Eu optei por ir com o Lucas Veríssimo Mas eu faço uma menção também ao Manuel Então aqui O Lucas Veríssimo Precisa de menos 0,2 Para valorizar Custa 6,76 E enfrenta o esporte E o Manuel Se ele for realmente jogar Se o Cruzeiro for com o time em reserva Ou misto Contra o Bahia Ele precisa de 0,2 Para valorizar E ele custa 4,37 O Manuel Está uma questão seguinte Ele faz muito gol de cabeça Vai bem na área Só que tem uma curiosidade Ele não jogou em casa ainda Todos os jogos do Manuel Pelo Cruzeiro Nesse brasileiro Foram fora Então A pontuação dele A média dele Não está boa Porque o Cruzeiro Foi normalmente Para o time em reserva Time misto E aí perdeu Tomou gol Mas se o Manuel jogar Principalmente um time misto Jogando no Mineirão Contra o Bahia Tem grande chance De pontuar bem E valorizar Aí galera O meio campo Para mim é meio que indiscutível Eu coloquei 4 opções Mas eu vejo as 3 primeiras Como melhores opções Primeiro o Edenilson Do Internacional Primeiro que o Inter Vai enfrentar o Paraná Um confronto Teoricamente mais fácil O Edenilson Ele fez o gol Contra o Atlético Mineiro Há duas rodadas atrás Só que nessa rodada Ele não foi tão bem E aí ele precisa De menos 2,5 Para valorizar Ou seja A partir de Qualquer pontuação Acima de menos 2,5 Ele já começa a valorizar Ele custa 7,88 cartoletas Na minha opinião Tem que estar no time De todo mundo Que quer valorizar E pontuar Porque ele pode pontuar Muito bem E tem uma média Interessante em casa E aí a segunda opção Galera O Rafael Veiga Precisa de menos 2,4 Para valorizar Custa 4,82 Joga contra o Flamengo Não é um jogo tão fácil Mas eu acredito Que ele consegue fazer Uma pontuação Melhor do que menos 2,4 E aí em terceiro Galera Eu estou com o Bruno Henrique Que precisa de fazer 0,2 E custa 10,86 cartoletas E aí a quarta opção É o André do Vasco Que na minha visão Também é um jogo Teoricamente mais fácil Apesar que o Vasco Não está a grandes coisas Mas o Ceará também Apesar de estar Tentando subir na tabela Mas a gente ainda sabe Da fragilidade Então eu acho Que o André Vai ter oportunidade E o André Precisa de fazer 0,7 Custando 7,70 cartoletas E aí eu resolvi No 4,33 Então só fui com 3 meias Mas se eu fosse Com 4 O André Seria o quarto E aí galera A gente chega no ataque Outra unanimidade Na minha opinião O André Rios O André Rios Tem uma boa média em casa Ele precisa de fazer 0,4 Para valorizar E ele custa 6,80 cartoletas Joga em casa Contra o Ceará Eu acredito que muita gente Vai colocar até o André Rios No time principal Então Visando pontuação E valorização Uma boa opção E aí nós estamos Com o Neilton Também galera Que ele precisa De 1,7 Para valorizar Só que a média dele É altíssima em casa Então é o mesmo caso Do Pikachu Eu acho que vale a aposta Ele é um pouco mais caro 12,03 cartoletas Mas é um jogador Que você pode valorizar E pode também Pontuar Lembrando que o Neilton O Vitória pode tomar 8 Do Palmeiras Que não muda nada Porque muita gente fala assim Ah mas o Vitória vai perder Para o Palmeiras Não tem problema O Neilton não ganha ponto Se perder ou ganhar O Neilton ganha ponto Obviamente Se fizer gol Der assistência Chutar bola Roubar bola E a zaga do Palmeiras Vamos ser realista Não é grandes coisas Eu até acho Que o Palmeiras Ganha do Vitória Lá Mas o Neilton Tem grande chance De ir bem De repente Uma bola na trave Ou enfim Um gol Não sei Pênalti Ele que bate Então é um outro Também que eu acho Que não deve estar Fora do time De ninguém Principalmente se for Valorização Barra pontuação E aí eu estou fechando Com o Raniel Galera Que eu também não sei Se ele joga ainda Porque o Cruzeiro Joga a Copa do Brasil Agora contra o Santos Tem que ver a questão Do desgaste E aí ele joga Contra o Bahia Pelo brasileiro E na outra semana É brasileiro ainda Então tem que ver Essa possibilidade Se o Cruzeiro vai Ou não vai poupar E aí eu estou com o Raniel O Raniel precisa de fazer 0.6 Tá E ele custa 6.26 cartoletas Joga bem em casa também Acho uma boa opção E aí uma menção Orrosa aqui galera O Roger do Corinthians Ele precisa só de 0.4 A média dele não é boa Vou deixar bem claro A média dele é de 0.94 Em casa Ou seja Se ele mantiver a média Você valoriza bem pouquinho Mas Estou falando dele Porque é um cara Que está embaixo ali E pode valorizar Custa 4.59 Mas deixando bem claro Que as minhas Três primeiras opções São André Rios Raniel E Neilton E aí galera Para treinador Eu vejo duas boas opções Deixando claro Que aqui é valorização Porque eu acho Que o Agui Pode ser uma boa Para o time Pensando em pontuação Mas valorização Ele precisa de Fazer uma média Maior que 5 E o Odair Mais ainda O Odair Precisa de 7.4 Para valorizar 7.4 Para treinador É complicado Então a gente Então a gente está Indo com o Adilson Batista Focando principalmente Em valorização O Adilson Precisa de 1.4 O time da América Essa média E na média Que no caso É um jogo só Em casa Ele tem 4.85 De média Se mantiver ali Você valoriza bem E o outro É o Zé Ricardo Do Botafogo Que tem Precisa de fazer 2 de média 2 pontos E tem 4.32 Em casa Com 5 jogos Então galera Esse foi o time De valorização Igual eu falei com vocês Galera Esse time aí Tem uma meta Da gente conseguir Mais de 10 cartoletas De valorização E mais de 70 pontos Em pontuação Claro E aí é o seguinte Podem me cobrar depois Lembrando que Só um detalhe galera Eu analiso os números Dos confrontos Mas assim Eu não jogo Então obviamente Que alguma das vezes Pode acontecer Algum escorregão Eu acho que na questão Das cartoletas Até que não Porque como tem muitos Jogadores que podem Até negativar Provavelmente ele vai Valorizar pelo menos 5 ou 6 cartoletas Garantido Se tudo der errado Só que na questão Da pontuação Pode ficar a desejar Agora se tudo der certo Provavelmente vai Valorizar mais que 10 cartoletas E pontuar mais que 70 pontos E aí vai imitar Igual na rodada passada Beleza? Então é isso galera O vídeo de dicas Do time em valorização Da 19ª rodada Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Lembrando que Tô no Instagram também Tô no Twitter Tô no Facebook Mas principalmente No Instagram Que eu utilizo mais Me siga lá Pra poder Estar recebendo A atualização Do time De todos os times E é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Valeu Falou Vamos valorizar Até mais Tchau Tchau